Já fumei o cigarro, bebi meio licor, já não sei o que faço, pra onde vou? Se a vida inteira, passei em seus braços, é brilho de amor, me pergunto afinal, o que posso fazer, pra ter em meus braços de novo, viver a felicidade, esquecer meu defeito, e contigo viver. Me pergunto afinal, o que posso fazer, pra ter em meus braços de novo, viver a felicidade, esquecer meus defeitos, e contigo viver. Pra onde vou, se a vida inteira, passei em seus braços, é brilho de amor, me pergunto afinal, o que posso fazer, pra ter em meus braços de novo, viver a felicidade, esquecer meus defeitos, me pergunto afinal, o que posso fazer, pra ter em meus braços de novo, viver a felicidade, esquecer meus defeitos, e contigo viver. Me pergunto afinal, o que posso fazer, pra ter em meus braços de novo, viver a felicidade, esquecer meu defeito, Volto afinal, o que posso fazer, pra ter em meus braços de novo, viver a felicidade, esquecer meu defeito, e contigo viver. Volta, meu amor